Ora boas pessoal, nesta noite espetacular... Whatever! Ok, boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O meu nome é K&K e vamos lá começar com isto. Aliás, antes de começar, eu queria só dizer que estou no TheHive, no servidor TheHive, e vou fazer um hide and seek. Mas, eu queria vos explicar, primeiro que tudo, todos os vídeos que eu fizer a partir destes vão ser completamente novos, menos o episódio que vai sair amanhã. De resto, todos vão ser completamente novos. Isto porquê? Porque o meu PC foi formatado devido a eu tentar fritar a minha placa gráfica. Por acaso eu não tentei fritar. Ela é que se fritou ela mesma, não sei... Não sei muito bem o nome de quem. Ela fritou-se ela mesma e então eu tive agora uns dias sem computador. E por isso é que não saíram os episódios como deve ser. E ontem, quarta-feira, é que se... Aliás, ontem não. Então, há dois dias, quarta-feira, é que saíram os episódios que eram supostos de ter saído na sexta, se não me engano, e na segunda. Portanto, eu vou só fazer este minijogo, porque ainda não tinha assim... Ah, ali não dava. Portanto, pessoal, eu vou fazer este minijogo, este IDENSEEK, porque o canal agora vai passar a ter uns sketch. Sketch são assim uma espécie de... é as séries que nós fazemos e tudo mais. Portanto, vai haver três. Uma que vai sair segunda-feira, que são as séries de Minecraft. Eu ainda não me vou juntar porque quero explicar isto muito rapidinho e os horários também dos vídeos. E porque é que os nossos vídeos não têm intros. Sempre tiveram, mas agora não têm. Portanto, basicamente, segunda-feira será as séries de Minecraft. Sempre que sair um vídeo será entre as seis, postado entre as seis e as oito da noite. Isto porque a minha neta é um bocado esgroviada e eu não sei se posso chegar a meter mesmo às seis, ou se sai às seis e meia, se sai às sete e meia, se sai às sete. Portanto, assim, duas horas de margem de erro será o melhor, mesmo a fazer. Portanto, será... Sempre que sair será às seis. Segunda-feira será as séries de Minecraft. Quarta-feira será os Let's Play, que é o passar o jogo, basicamente. Agora, pessoal, sem querer, carreguei aqui para tirar a gravação. Vamos a continuar. Portanto, os Let's Play serão quarta-feira. Sexta-feira serão estes minijogos. Eu ainda estou à procura de um nome, mas em princípio serão minijogos do AD Gaming. Portanto... Por isso, vamos começar com o nosso primeiro minijogo, que será mesmo o Hide and Seek. E agora falarem sobre as intros. Ora, ainda só há tempo das três intros, que serão três intros diferentes que o canal terá. Das três intros, só uma é que está feita. E será, muito provavelmente, mostrada apenas quarta-feira, ou quarta ou segunda. Eu ainda não decidi, mas em princípio quarta-feira será mostrada. No entanto, eu posso meter um vídeo no canal. Se calhar é isso que eu vou fazer entre hoje e amanhã. Devo meter um vídeo no canal com o trailer de iniciação será esse. Let's Play. Não sei, ainda vou ver. Mas... Acaso não faça isso apenas segunda-feira. Ou... Segunda ou quarta é que não. Portanto, vamos agora começar com este Hide and Seek. Eu já falei de tudo o que tinha basicamente a falar. Pedir desculpa mais uma vez... Ele não faz nada. Uh! Entrei. Basicamente, tudo o que eu tinha a fazer... Tudo o que eu tinha a dizer, já vos disse pessoal. E o que é que eu vos queria também dizer. Hum... Pá, pedi desculpa porque, pronto, os vídeos não saíram. Mas também não tive culpa nenhuma. Eu não sei o que aconteceu com a gráfica. No entanto, agora o computador já está melhor. E até a renderização dos vídeos e tudo mais, vai ser muito mais fácil de fazer. Portanto, eu espero que gostem agora deste Hidegaming que está a renovar. Uh... E a inovar, espero eu. Portanto, vamos lá para isto. Eu agora sou uma Jukebox. E... Onde é que eu me vou esconder? Eu acho que já joguei este mapa. E havia aqui uma coisa com Jukebox. E o Seeker já está atrás de nós. O que é muito mau. O que é muito, mas mesmo muito mau. Portanto, eu vou tentar esconder aqui alguma zona destas assim escura. Mas... A sério, o que eu vou esconder ali? Não tem nenhum Seeker. Portanto... Hum... Vamos... Ora, nem mais. Aqui mesmo. Acho que aqui ninguém nos vê. 3... 2... 1 segundo. Eu... Recebi uma mensagem bem. Vamos a ver se é da Vodafone. Ora... Ou então, pode ser a minha namorada imaginária. Não é mesmo da Vodafone. Ok, pronto. Muito bem. Hum... Hum... Pronto. Ok. Ok. Vodafone. Muito obrigado, Vodafone. Vocês são espetaculares. E bem... Quero a minha espada. Para começar... Modo agressivo. Por acaso não. Eu gosto mais de jogar passivo aqui. É mais... Hum... É mais... Fiche. Digo eu. Estão ali a dar um Skype. Pedal holes. Ok. Eu não... Não vou adicioná-lo. Não vou adicioná-lo. Mas... Vamos fazer aqui. Se você... ... vê... ... um Seeker... ... passivo... ... perto... ... você... ... você... ... você... ... diga... ... POP. Você tem que se olhar... ... YOLO. Ok. Ou você pode... ... apenas... ... pegar YOLO e correr. Ok. Hum... Estas espadas de Ohio tem mesmo que não o Zé caso... ... a churro. Portanto... Também eles vêm todos armadilhados. É muito difícil matar um Seeker mesmo. Por isso é que eu não vou para o modo agressivo. Neste momento há 19 riders e 4 seekers, faltam 190 segundos, portanto, 190 segundos, pela minha matemática muito burra, deve ser mais ou menos 3 minutos, por assim dizer. 3 minutos? Não, 60 segundos, sim. Mais ou menos, mais ou menos, à volta disso, sim, 180 segundos são 3 minutos, portanto, sim, faltam menos de 3 minutos agora. Vamos lá ver, eu acho que para além deste faço mais 1 ou mais 2, dependendo se por acaso demorarem todos este tempo, se por acaso os seekers não encontrarem os riders logo imediatamente, devo fazer para aí uns 3, portanto, vamos lá, não faça ninguém. Também não dá piada, mas o box aqui escondido, ninguém a vê, não dá piada, quer dizer, está ali um seeker, acho que aqueles nomes que conseguimos ver é dos seekers. Olá, olha uma coisinha cor-de-rosa, será que dá para entrar lá? Ah, dá! Porra! Entra, entra! Ok, mas o box, vou meter-me aqui. Haha, está demais! Haha, muito fixe mesmo. Vamos ver o que é que há aqui neste Endercess. Pois, acho que os Endercess são só para quem é Donator, eu não sou. Ah, bop! Por acaso ainda não vi nenhum, também estou dentro de uma casa. Já há 16 Idars, portanto, já perdemos 3. Aqui no rio. Ok, o que é que ele já está subindo? Ou então está a dizer, não sei se é um Eider ou um Seeker. Também não consigo... não consigo ver. Não sei o que é que são os Idars e os Seekers. Falta neste momento, pessoal, 1 minuto e meio para acabar. 90 segundos until the Idars win. Portanto, eu acho que depois, quando escapei aos 90 segundos, eu vou correr daqui para fora. Ora... 90 FPS. Comecei com 60, já estou no meus 90. Isto é o computador que vai aquecendo ou experiente. Não experiente. O que toca à eletricidade, sempre o que é mais frio é bem melhor. Por isso é que eu tenho 7 vendinhas dentro do computador. Porque é bai, aquilo já não freita a mãe nenhuma vez. Seekers e Idars, neste momento estamos iguais. Portanto, dos visões acho que não vou ser apanhado. E eu só joguei este jogo para aí umas 3 vezes. E por acaso, fui para experimentar e também estive a gravar o vídeo. Só que, por alguma razão, o meu micro, que está mesmo ao lado da minha boca, não tinha o som. Aliás, eu nem conseguia apanhar o som. Aquilo ouvia sobe. Não sobia mais nada. E pronto. Ya. Seekers 20kg, a sério. Ok. Não. Não. E o PIS é só vocês matafacados. Não. A sério. Não. Ah, meu Deus. Meu Deus. Estava tão perto. Tão perto mesmo. Tão perto. Tão perto. Tão perto. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Um, dois, cinco. Agora vou tentar encontrar pessoal. Eu nunca, eu não sou muito bom a encontrar. Eu acho que nunca encontrei. Aliás, já encontrei. Mas. Não sei sim. O que? O que? O que? O que? Morre. Ah. Ok. Já tinha passado o tempo. Vamos agora encontrar uma sala assim muito rápido. Bom. Já está. Eu tenho visto que, às vezes, alguns Youtubers têm problema em juntar-se nas salas. Aqueles que não são Dawn Ethers do The Hive. Ah. É pá. Mas. A minha até nem tem tido problemas. Cruz. Cruz. Isto é giro. Eu acho que esta sala é muito giro. Meu nome é Potato. Olá, mamãe. Ok. Eu sou o quê? Ao menos, a sério. Tantos vasos de flores, meu! Ok, para onde é que eu vou? Vamos para aqui, 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 vamos para aqui. Vamos tentar fazer uma coisa... Acho que a nossa hitbox vai ser mais pequena, ou não? Se for, vai ser muito fixe. Se não for, é que quer dizer um pote sem flores, por amor de Deus. Ok. Vamos tentar aqui. Neste... A minha vida... A minha vida... Ok... Vamos ver aqui. A minha vida... É a minha vida... Ok. O nome é Cotillo Ele é o Mamã Ok, ele é o Flowerpot Ele é o Mr. Beacon Acho que é ele Não sei Hinto! Eu sou um Beacon Dizia que é um Blazer no Youtube Eh, vou pensar nisso 3 bookshelves, 1 Beacon e 1 Flowerpot O que é que está a substituar? Deixa-me lá ver se eu tenho um Flowerpot na cabeça Uau Uau Estou tão triste Verdadeiramente triste Olá O meu nome é Flowerpot Ok Hummm Olha que ele ali a fugir Vai William, tu consegues Tomatos Não, espera depois há mais não é? Acho que acabou ali um de ficar sólido Bem, este Beacon seja como for se está mesmo Lindo Diders Win Portanto, 210 segundos 1 minuto e... 50, digo eu Não, se calhar... Não 1 minuto e 50 1 minuto e 50 Uau, sério? Bem Não, 1 minuto e 50 1 minuto e 50 Estou estúpido, ok Mais, bem mais Do que 1 minuto Ok, parem Para de te mexer Flowerpot Aquele Flowerpot é estúpido Aquele Flowerpot é estúpido Para Flowerpot Não Ser como eu Be as your brother Ok A partir de agora Tu não és... Já não és o... Já não... Éh! Cala-te Flowerpot Ele está a ripostar comigo Flowerpot? Flowerpot? A sério? A sério? Uau Que eu li aquela... Estante de livros e eu... Uau, a sério? Uau A sério? Que ele pode fazer aquilo? Aquilo é... É demais Vamos tentar partir os Beacons É pá, a sério Beacons é uma coisa que custa... Não! Não venhas para aqui, meu Este sítio está a se tornar boa em mainstream Eu não sei como é que ninguém vê Mas pronto O que é giro? O que é giro? Não, não Não há um Do not try to jump Levas com knockbacks E a cucaraças Jesus Uau Que bugs Bem, mas pelo menos não vieram aqui E eu acho que estou escondido pelo Beacon Portanto, está fixe Dead Jumping Flowerpot Eu não vi nada Não sou eu Eu sou um Flowerpot bastante... Bastante... Calmo Calminho É sério? Eles não... 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 Não, não... Não, não... Não, não, não... Será que ninguém vê um Flowerpot aqui? sério? Beacon Faltar... Com mim Não Não venhas Não venhas Não venhas Faltar o f... Beacon Desculpe! Desculpe, Beacon! Não, eu não sou o oponente. Olá, Beacon! O que é? E quanto mais tempo ficarmos escondidos, acho que mais tokens ganhamos. Eu não sei, ainda não percebi bem. Eu só joguei 3 vezes, como já vos disse. Uau, a sério? Cheira-lhes alguma coisa? Uau! Corra! Corra, meu amigo! Corra, Forrest, corra! Desculpe, contado. Coated. Sério? Oi, meu Deus! Não! O meu amigo! Olha! Still the flower pot is winning! Meu Deus, como é que eu, num sítio mesmo, à vista de toda a gente... A sério, ninguém me vê e ninguém quer saber de mim. 10 segundos, 10 segundos e eu vou dar YOLO daqui para fora. 10, 6, 5... YOLO! YOLO! Não! Não! Do Not! Não! Yes! Haha! YOLO! Afinal, YOLO resulta... Quem diria? Hahaha! Ok, pessoal, mas eu acho que vamos ficar por aqui. O vídeo também não se destina a ser muito grande. São mini-jogos, portanto, são vídeos para vocês verem numa sexta-feira à tarde, quando já vêm cansados da escola. E, portanto... Fiquem bem, pessoal. Os vídeos irão estar normais para a semana que vem. E amanhã ainda é capaz de ser o episódio... O décimo terceiro episódio da saga da Schoolbound Traves. Portanto, fiquem conosco, pessoal, amanhã. Até à próxima! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL